Música Gustavo Sotero foi condenado a 30 anos e 2 meses de cadeia pelo assassinato do advogado Wilson Justo Filho e por ter baleado mais outras 3 pessoas em uma casa de festa aqui de Manaus. Sotero estava recebendo um salário reduzido desde que foi condenado, mas um juiz da 4ª Vara da Fazenda aqui de Manaus disse que a Polícia Civil não poderia ter reduzido esse salário, porque a condenação ainda não é definitiva, ou seja, cabe recurso de defesa. Agora Gustavo Sotero volta a receber o salário integral, que é de R$ 25 mil.